A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O? O que é? O que é? O que é? O? O? O que é? O? O? O que é? O? 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 Amém 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 O que é isso? 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 é convocar E aqui, eu te abençoe, mesmo com o Pati a falado, eu felicitei-nos por o fato de nos terrestres de ver o senhor, em contínuo Badizi, perdão? Oui, oui. Badizi. E nós, você é bem feito, por exemplo, mesmo que... Não é o que a entrevista, não é o que a entrevista, não é o que a entrevista. Oui, oui. E eu, eu acredito, eu tenho muita aparência com o estardes auditórias conseqüentes. D'accord. Obrigado. isso é muito bem, a gente, vou sair um tempo. Não, segundo ano... Não, não tem uma coisa? A gente falou... Meu pai querido! Eu vou sair de nós. Se falar em paz lhe... O coldestino, grandes marinas, o brilho do dia em suporte, também as mulheres, a para ninguém a experiência do dia. Por quê? A gente quer fazer a máquina. Toda quando a gente veio lá então, a gente quer dizer, E aí 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 E aí